Certo? Quem vai começar? Isso, dá. Quem vai começar é quem? Salles. Salles vai começar atacando. A MISC vai estar respondendo. Mas eu, eu, eu aqui, ó, tenho uma pergunta pra fazer. Quem quer batalha boa vai gritar o quê? Só o quê? Tá mó devagar, não tá devagar? Quem quer batalha boa vai gritar o quê? Só o quê? Agora escutei vocês. Levanta a mão lá em cima, então só quem pediu sangue. Só quem pediu sangue levanta a mão. Eu sou chato, não sou chato, mas é o meu trabalho. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem. E vem no louco, 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 louco. Vem, vem, eu me casei com elementos. Ainda tenho três amantes. O que vocês querem ver? Sangue. Começam a mão pela cultura. Pra crescer seja o bastante. O que tem que escorrer? Sangue. E vem no tudo pela arte. 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 Três, dois, um, no, outro. Satisfação anda o free. Tá aqui em cima do palco. Mas vem mutando lá embaixo. Meu talento é bem mais alto. No papo reto agora eu vou na levada. Essa é a Nisqs. Dá pra ver que você só dá mancada. No papo reto. Por isso aqui eu te mato. Você é fraca e isso é um fato. Você tá ligado? Eu faço rima. Eu sou aqui mais feroz. Você é o amarelão ou você é o azulão. Vai buscar uma rima pra nós. Não, não. Porque aqui você tá só. Parceiro meu, eu tô de amarelo. Porque eu sou o sol. Eu vim brilhar. E minha rima aqui você não teste. Você tá no topo. Minha casa fica no Everest. Eu tô no topo da montanha. Eu sou a bagonha. Se rima boa truta, você faz ela estranha. Você tem que entender. O passarinho abre as asas. Você respeita a mandraga. Porque ela tá em casa. Ela tá em casa. No frio. A mandraga tá na casa. A MB tá aqui. Ela sim que é a verdadeira mandraga do VDM. Você não é da noite. Por isso suas pernas tremem. Sabe parceiro? Que eu vou mandando eu vou além. Você sabe meu vulgo. Eu te pergunto. Você é quem? Meu puta. Minha verdadeira não inclua. Todos me conhecem. Só que você não tem corre de rua. Não tem o corre de rua. É o que ela tá falando. No papo reto. Nessa vida você tá chapando. No papo reto. Você é baba ovo. Tem correria o que? Você é amigo de famoso. Não, não. Porque eu tenho o meu corre. Você sabe que a lista em Mana. Agora você só corre. Tenta me entender. Por isso eu faço na levada. Bebo cá perna quebrada. Eu tenho o dobro de caminhada. Na linha. O dobro de caminhada. Na carreira não tem três folhinhas. No papo reto. E acha que faz o combate. Aê. Ô parceira. Você nunca ganhou uma heart. Mas tudo bem. Agora eu vou te explicar. Porque na heart eu venho aqui pra representar. Quem levou a heart parceiro lá pro Coliseu. Todos sabem. O meu fulgo pode dizer que fui eu. Então é isso. Deixa eu deixar numa sala de palmas. E aí família. Palmas. Minhas palmas. Minhas mais palmas. O meu bom dia. Atenção. Que começou atacando foi o Salles. Achou que ele foi super avançado muito barulho. A Miss que finalizou. Acho que ela foi super avançado muito barulho. A Miss que segundo vocês. Nada está perdido. Porque é tudo que vai. Mas tudo que vai. Volta com o beat. Que agora o bagulho ficou como? Ficou sinistro. Vem geral com a mampota. Levanta a mão todo mundo. Levanta a mão. Levanta o braço. Vem geral. Virou bailão. E vem no pala. Vem. 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 Mais alto. E é tchau pra quem decora. É tchau pra quem decora. O que? E quem decora. Vai embora. E é tchau pra quem decora. É tchau pra quem decora. É tchau pra quem decora. E o que? Viver no OU! 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 Eu vou chegar no meu verso, eu faço improvisação Cê é funk, sabe, fruta, que eu sou Felipe Boladão Porque ritmo é bom, eu faço, então nunca me teste Porque eu sou eterno na linha, chame até o galete Porque cê cai, agora cê sai, e cê vai morrer Sabe o que é isso? Que vem agora, e cê vai correr Porque, parceiro, eu olho, você não é ninguém Quer falar da minha folhinha? E quantas você tem? Eu vou parar as folhinhas, lá em casa aí eu posso falar Mas eu não preciso vir na batalha e te caqueirar Não preciso falar nada, não adianta você falar de caminhada Você só chegou onde você chegou, porque na norte você é jurada No papo rebe, se quer ser eu da leste, e eu faço bonito Então vai lá, seja o da leste, e morre no palco como um talarico Papo reto, essa é a fita, por isso cê não sabe de nada Aí papo reto diz que você nunca representou a nossa quebrada Eu sempre representei, e disso eu sei Por isso que MC agora eu matei Parceiro, por isso aqui você passa mal Você fala da carteirada, pra ver você no regional Não posso tá no regional, isso daqui não é meu foco principal Porque eu também faço sol, por isso eu chego no instrumental Mano, o papo reto Você não tá suave, é fácil você ir com o regional com o sopraco na sua chave Não, não, porque aqui sua rima fica calo Fui a primeira vez aqui só de São Paulo Cê tem que entender, por isso cê passa mal Então aguarde galera, que eu garanto que eu trago o nacional Aí rapaziada, no papo reto Dá uma atenção na rima aqui do amigo Se ganhar o nacional, depender da risca Nós tá fudido No papo Caralho, cê quer ir pro nacional Sendo que no batalha normal Você toma um pau Oxi, olha o que tá falando esse animal Como não se garante comigo, o cara que nem tá no regional Porra E aqui fica no quase Cê tem que entender A sua categoria, ela é de base Tá suave, mas eu sou clássico igual o Demi Hendrix Minha categoria é de base Eu jogo muito, eu tô pique Hendrix Papo, quer fraca Eu nem quis tentar, tô com cinco teletiva Cê só põe uma e ganhou roubado Isso aqui só rouba a brisa, Jão Então é isso Vê seu, deixa eu mexer numa sala de palma Vamos ver, família Vê seu, vê seu, vê seu Vê seu Vamo ver se deu terceiro round mesmo Vamo ver O que que é terceiro round? Vai vir no sangue Posso considerar o que é votação? Então é isso, solta o bichinho aí, terceiro round Quem começa, quem termina Se a Liz começa atacando A Liz que vai responder Mas eu tenho a pergunta pra fazer Quem quer batalha boa? Vai gritar o quê? Solta que tá ficando interessante Tá ficando interessante Mas se eu chamo no terceiro é sua última chance O que vocês querem ver? Se eu chamo no terceiro é sua última chance Se eu chamo no terceiro é sua última chance Eu chamo no terceiro é sua última chance Eu chamo no terceiro é sua última chance Para encaixar, parceiro Porque aqui eu sou festareira Tentou cinco tentativas Eu consegui, foi na primeira Nossa, da hora, favela Aí alguém traz aqui o troféu pra ela Posta, meu parceira A verdade é não inclua, né? Porque eu não consegui Que eu vou desmerecer a sua Só que você no começo tá desmerecendo O seu fistalino é bom, parceiro Não tô esquecendo Por isso eu mando um aqui no free Realmente traz o troféu Porque eu matei vários MC Ei, ei, ei A elite fica suave Quem é você aqui pra dar carteirada? Quem é você pra falar de caminhada? No papo reto Do mutuano Ela fala de caminhada Ae, cê rima tem ruano Mas tudo bem Eu rimo no proceder Tô rimando ruano E rimo melhor que você É sério E aqui nem quero dobro Eu tô rimando ruano E eu rimo o dobro Sem rimar o dobro Da hora é legal Assumo, parceira Cê é moço no instrumental Papo reto Mas eu aqui faço bonito Eu não quero ser melhor que você Quero estourar e ficar rico Tudo bem Mas todo mundo quer Cê sabe que eu faço a rima E eu não tenho ninguém Só que, parceiro Eu mando até você se fuder Eu sou boa Pena que eu não posso falar o mesmo de você Fechou Fechou fechando uma salva de palmas Oi família Palmas Minhas palmas O clima fechou Ficou meio bom um dia Quem começou atacando o terceiro round Foi o Salles Achou que ele foi superior Passar muito barulho Miss que finalizou Acho que ela foi superior Passar muito barulho Mas aí Muito barulho também Para o Salles Familiar Tchau Tchau Obrigado Tchau